Eu sou a Vitória e hoje, gente, a gente tá aqui no clube do Petrobras Pra gente, gente, pra me aproveitar um pouquinho do meu feriado, pra não ficar muito tempo em casa, né? Então bora! Então vamos lá! Bora lá, galera! Tchau! Gente, a Vitória não quer ir na piscina das crianças, ela quer ir na piscina dos adultos Então ela teve que... Cadê, Vitória? Teve que ter autorização aqui, a mamãe assinou Pra ela poder entrar na piscina dos adultos Então bora lá, né? A nossa paixão Olha aí a piscina que a Vitória aqui Eita, que piscina boa, né, Vitória? Não Olha só Mas a piscina aqui é boa, gente Olha o tamanho Vai nada aí pra mãe ver Eita, que piscina boa, gente Eita, que piscina boa, gente